Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólico. Hoje a gente vai falar de uma decisão que foi tomada aí pela Grã-Bretanha na última quinta-feira, dia 23 de junho agora de 2016, que foi a retirada da Grã-Bretanha da União Europeia. O desligamento da Grã-Bretanha e da União Europeia. A gente vai falar um pouquinho. O que é a União Europeia? Quais os desdobramentos? Como que isso pode afetar a Grã-Bretanha e a Europeia, as relações internacionais como um todo? É um bate-papo mais informal o que a gente vai ter. Então vamos lá. A União Europeia, formada lá por 28 países membros, ainda 28 países membros, foi formada ali depois de vários tratados, vários acordos, mas ela se desenvolveu mesmo a partir da década de 50. E quais os objetivos da União Europeia? Os objetivos são fazer com que os países membros tenham soluções pacíficas para possíveis conflitos, porque a gente já tinha, era recente quando a gente teve a formação da União Europeia, foi recente o término da Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando aí de tentar conseguir soluções pacíficas dos possíveis conflitos, entre outras coisas, como por exemplo, regulamentar a questão comercial entre os países membros, você ter um acordo comercial ou acordos comerciais entre os países membros para facilitar a economia, colaborar com o desenvolvimento desses países membros. E uma discussão que tem sido feita assim, arduamente, recentemente, que seria a relação de imigrantes, como que seria a política para imigrantes ali da União Europeia. Então a União Europeia foi formada justamente para favorecer os países membros. Ninguém vai fazer um acordo ou um tratado de união para alguém sair desfavorável. Então os países identificaram, na sua formação dos anos 50, que eles deveriam se unir de alguma maneira para evitar qualquer outra coisa. Vamos fazer um parênteses aqui e pensar assim, quer dizer então que se tivesse a União Europeia antes da Segunda Guerra Mundial, se a Alemanha tivesse ali envolvido na União Europeia, a gente não teria a Segunda Guerra Mundial. Não dá para a gente trabalhar com achismo, né? A história política internacional, a gente trabalha com achismo, a gente trabalha com fatos, desenvolver esses fatos, teorias elaboradas, e possivelmente se a gente tivesse tentativa de elaboração de uma União Europeia, a Alemanha não iria participar, porque após a Primeira Guerra Mundial, ela estava se sentindo muito humilhada. Então são contextos diferentes que a gente não pode trabalhar, trazer para a realidade atual. Especificamente, a Grã-Bretanha, ela entrou na União Europeia em 1973. A Grã-Bretanha, como a gente já percebe, né? Você não precisa nem entender muito bem de política, você percebe que a Grã-Bretanha é um país bem tradicional em alguns sentidos, né? É um país que tem um pensamento aberto em outros, mas em alguns sentidos políticos ela é bem tradicional mesmo. E ela aderiu só em 1973 à União Europeia. E em 2002, em 2002, quando a gente teve a elaboração do euro, né? Para colocar os países ali mesmo que a gente chama ali na zona do euro, de tentar unificar, fazer uma unidade monetária entre os países menos, que aí veio a ideia da criação do euro, a Grã-Bretanha ela foi contra. Então o euro, ele existe para outros países, para todos os países da União Europeia, menos para a Grã-Bretanha, que ela mantém a sua tradição, né? Uma moeda forte que seria aí a libra esterlina. Tem muita gente que vai falar então que a Grã-Bretanha, né? A vida do cidadão da Grã-Bretanha, dos países membros ali da Grã-Bretanha, que seria a Inglaterra, a Irlanda do Norte, país de Gales e Escócia, a vida começou a ser um pouquinho mais difícil com a entrada na União Europeia a partir de 1973. Então uma população, né? Uma população mais antiga, né? Uma população mais velha da Grã-Bretanha não aceita muito bem essa ideia da União Europeia, porque diz justamente que a União Europeia, ela demanda muito trabalho para a Grã-Bretanha, para ela participar, para fazer os acordos comerciais, para fazer tudo isso, e gasta muito dinheiro e dizem que, inclusive, o dinheiro que seria investido para eles, né? Principalmente hoje que a gente está falando de pessoas aí pensionistas, né? Aposentados que deveriam ter o dinheiro investido para eles, a Grã-Bretanha, ela acaba investindo na questão da União Europeia. Já a população mais nova, ela não quer sair da União Europeia, ou na verdade a gente não pode generalizar, mas grande parte da população mais nova tem interesse em continuar na União Europeia, né? Para continuar fazendo esse comércio, tem a questão do intercâmbio entre pessoas, a questão de valores, a questão tributária, tudo isso, a população mais jovem da Grã-Bretanha, ela não quer se sentir excluída desses países membros da União Europeia. Então você tem uma divergência aí muito grande. Aí a gente teve, né, esse processo eleitoral, que na verdade foi um referendo, foi uma consulta à população desses quatro países, Inglaterra, país de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, e aí com mais ou menos uma margem de 1,2 milhões de votos, foi referendado ali pela população que a Grã-Bretanha deveria sair da União Europeia. A população mais de zonas interioranas do Reino Unido acabaram por optar, o pessoal um pouco mais conservador acabou por optar, né, e defender a ideia da saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, através, principalmente achando, né, trabalhando com a ideia de que a Grã-Bretanha poderia receber mais investimentos próprios do que ficar investindo na União Europeia. Então foi mais ou menos aí 1,2 milhões de votos aí a favor do famoso Brexit, que seria a saída da Grã-Bretanha, né, e só que, como a gente tá falando de Grã-Bretanha, a gente tá falando de quatro países, a maioria entre Irlanda do Norte e Escócia, né, votou pra que continuasse na União Europeia. A Inglaterra e o país de Gales votaram a maioria pra que saísse. Então já deu um certo abalo nesse sentido. Então, assim, por exemplo, a Escócia em 2004 também teve um processo de referendo pra decidir o futuro da Escócia, se ela continuaria como membro da Grã-Bretanha, e já estão dizendo, né, novamente se vai ter esse processo novo, porque grande parte da população da Escócia não aceitou essa posição da retirada da União Europeia. Então eu tô falando, será que a Escócia, então, vai querer abrir um novo processo, né, um plebiscito pra saber se a Escócia vai ser retirada do Reino Unido, a Irlanda do Norte, a mesma coisa. Então a gente tá tendo um conflito interno dentro da Grã-Bretanha, que foi alavancado por essa decisão, por esse referendo de tirar a União, a Grã-Bretanha da União Europeia. Entre outras coisas, o que pode mudar muito seria a questão dos imigrantes, porque você tinha um acordo, né, pra política de imigrantes entre a Europa ali, né, um sujeito, vou dar um exemplo pra você. O sujeito, ele queria viver na Grã-Bretanha, mas ele não conseguiu o passaporte, né, da Grã-Bretanha, justamente porque é muito mais difícil você conseguir o passaporte da Grã-Bretanha. Então ele recorria ao passaporte de outro país. É muito comum aí, pessoas fora da Europa conseguir o passaporte italiano, né, principalmente aqui na América, por conta da grande massa de imigrantes que a gente tem desde o século XIX pra cá. E a pessoa conseguiu o passaporte italiano e ia viver na Grã-Bretanha. Só que agora, com essa retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, o sujeito que tem passaporte italiano e vive na Grã-Bretanha, a vida dele pode ser dificultada. Ainda não se falou nada sobre isso, ainda não se discutiu nada, qual vai ser a política adotada, mas com certeza isso vai ser discutido nos próximos dias pra, né, justamente porque o sujeito que tem passaporte italiano, agora ele não pode necessariamente, mas ele não tem, não vale a mesma coisa pra viver dentro da Grã-Bretanha, então isso também vai ser discutido. E a Grã-Bretanha, ela recebe centenas de milhares de imigrantes por ano, né, então assim, que não necessariamente pessoas com passaporte da Grã-Bretanha, mas com outros passaportes. Então, assim, isso pode ser um ponto aí que vai pegar pesado em relação a outros países, mas ainda é muito cedo pra gente ficar falando, falando que vai acontecer de fato. Isso é uma das questões aí importantes a ressaltar. E o primeiro-ministro britânico, David Cameron, né, que ele foi contra o processo de retirada da Grã-Bretanha da União Europeia, ele acabou caindo, na verdade, porque ele falou, vou respeitar a opinião do povo aqui da Grã-Bretanha, mas ele já tinha alertado que caso a Grã-Bretanha fosse sair da União Europeia, ele renunciaria. Ele renunciou. Agora a gente tá esperando aí pra ver o que vai acontecer aí, qual que será o próximo ministro da Grã-Bretanha. Mas se engana quem pensa agora que a Grã-Bretanha rompeu definitivamente com a União Europeia, foi dado referendo lá e ela saiu. O referendo foi consultivo, agora cabe aos políticos, né, as autoridades da Grã-Bretanha que começaram a fazer um processo de retirada. E esse processo, ele pode demorar de dois a mais anos aí, né, ele pode dois anos pra mais, porque isso aí foi tirado, inclusive, num tratado, chamado Tratado de Lisboa, que foi em 2007, Lisboa, né, Portugal, que, pra tentar, né, burocratizar o processo da saída, porque até então nenhum país tinha sido retirado, ou por vontade própria, ou por assembleia mesmo dentro da União Europeia, nenhum país ainda tinha saído dessa União. Então, a Grã-Bretanha foi a primeira que anunciou, mas esse processo pode durar aí mais ou menos dois anos, pra mais, né, pouco mais, se for preciso um pouco mais, porque foi retirado desse Tratado de Lisboa, que existe todo um processo burocrático, precisa ter uma carta, precisa ter uma justificativa plausível pra essa retirada. Tem muita gente aí falando que tem um perigo também de outros países membros da União Europeia quererem também fazer seus referendos pra decidir se é preciso, se eles querem, ser retirada da União Europeia ou não. Também é muito vago a gente ficar falando se os países querem fazer isso ou não. A União Europeia, ela fortaleceu muito os países que faziam quase parte dela, mas ela tá sofrendo agora esse abalo. Vamos ver quais serão as próximas consequências, né. Aqui no Brasil, o pessoal vem questionando muito, principalmente essa questão da imigração, né. O sujeito com passaporte italiano que consegue entrar na Grã-Bretanha, como é que vai ficar a vida dele agora. Bom, cenas dos próximos capítulos, mas vamos ver o que acontece daqui pra frente, né. Então tá dado o recado aqui, tá explicado pra você qual que seria, o que é a União Europeia, o porquê que acontece tudo isso, qual a preocupação pro mundo, pra Grã-Bretanha, até mesmo pra outros países que não fazem parte da União Europeia. Gente, foi um grande prazer, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, mostra aí pros seus amigos aí, né. Me siga aí nas redes sociais, o Facebook e o Instagram pra acompanhar meu trabalho de fotografia. Foi um grande prazer, troca uma ideia aqui com a gente nos comentários, tá certo? Foi um grande prazer, eu te vejo até o próximo vídeo do Parabólica. Tchau! Tchau!